As chuvas que caíram sob regiões do estado de São Paulo deixaram seis mortos por escorregamento e sete por afogamento, além de muitas pessoas desabrigadas. As pessoas foram retiradas ou para abrigo ou para casa de parente. Normalmente as pessoas desalojadas, elas acabam indo para casa de parente e depois que normaliza a situação acaba voltando. As pessoas que realmente tiveram as casas que foram interditadas, que tiveram comprometimentos estruturais, essas pessoas foram para abrigo. A Defesa Civil do estado de São Paulo ainda não confirmou uma data para que os cidadãos que tiveram suas residências afetadas pelas chuvas voltem a ocupá-las. Normalmente depois do período que baixa a chuva, há feito uma limpeza, uma asepsia dessas residências, é feita uma vistoria para ver se a questão estrutural tem condições seguras da pessoa retornar à sua residência. E a partir daí a Defesa Civil do município auxilia nessa parte, liberando em condições de segurança para que essas pessoas voltem para suas residências. O número de pessoas que vieram a óbito só nos deslizamentos desse final de semana foi maior do que em todo o verão do ano passado. E para prevenir esses danos causados pelas chuvas, a Defesa Civil do estado de São Paulo tem algumas orientações. Então a primeira delas é importante não jogar lixo. Viu que está aumentando o volume d'água, tem que sair de casa. É importante que saia de casa, procure orientação da Defesa Civil do município, Defesa Civil local ou então dos órgãos de segurança. É importante que a população fique atenta para essas informações e não coloque em risco sua própria vida em prol do patrimônio. Renan e Evola para a Rede Vida de Televisão.